Provavelmente você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, né? Esse é um lugar extremamente misterioso que guarda consigo diversos desaparecimentos. E quando eu digo que ele guarda, é porque até hoje ninguém saiu vivo de lá pra contar história. É exatamente por isso que hoje nós veremos o mistério do Triângulo das Bermudas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Olá família, como estão? Antes de começarmos esse especial aqui, eu venho informar que mais uma vez a OneFootball está apoiando o canal. Se por acaso você não conhece esse maravilhoso aplicativo, deixa que eu te explico. O OneFootball é o aplicativo mais completo que existe pra quem curte futebol. Isso significa que com ele você vai conseguir ter todas as informações do seu time favorito e claro, na seleção do coração também, né? O processo é bem simples. Você baixa o app, cadastra as informações que ele pede, que é super rápido e fácil e pronto. Quando tiver qualquer atualização sobre o seu time, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E uma das coisas que eu mais curti nele é que ele mostra o placar em tempo real dos jogos. Ou seja, você não precisa desmarcar aquele encontro com a 10 barra 10, não é mesmo? Vai tomar um açaizinho lá. Hoje vai ter jogo do meu time, eu não posso ir. Não, relaxa. Você vai lá poder estar tomando aquele açaí e vendo o placar de vez em quando assim, sabe? Não, eu sou um homem de negócio. Estou só vendo aqui como que está o resultado dos meus investimentos. O link pra baixar está aqui na descrição. Corram lá pra apoiar a ideia e claro, retribuir essa parceria maravilhosa com a OneFootball. Agora bora começar o vídeo. O Triângulo das Bermudas começou a ganhar atenção a partir de 1918. Quando a embarcação USS Cyclops desapareceu com mais de 300 homens a bordo. Obviamente com uma tripulação tão grande assim sumindo, geral entrou em pânico, né? Na época nenhuma mensagem de socorro foi enviada pela tripulação. Ou seja, eles basicamente sumiram como se nada tivesse acontecido e o navio jamais foi encontrado. Mais tarde, em 1941, outro incidente aconteceu. Duas embarcações semelhantes a USS Cyclops novamente desapareceram sem deixar nenhum rastro. O pior de tudo foi que isso aconteceu praticamente no mesmo lugar que a anterior. Mas até então ninguém estava ligando os pontos. Foram incidentes misteriosos e ok. Quatro anos depois, em 1945, novamente aconteceu outro sumiço. E dessa vez, cinco bombardeiros norte-americanos, cinco tripulantes que estavam ali no navio, né? E um avião que foi mandado ao local pra resgatar essa galera sumiu do nada. Após isso, a galera já ficou atenta, né? Afinal de contas, tinha sim algo estranho acontecendo ali. Mais tarde, em 1964, um jornalista chamado Vicente Gads já tinha informações suficientes para entender o que era o local. E foi justamente ele quem o batizou de o Triângulo das Bermudas. O nome se refere aos limites dessa região, que na época era classificada como uma zona de inúmeros fenômenos sobrenaturais e literalmente inexplicáveis. Mas do que realmente se tratava? Sequestro extraterrestre? Portal tridimensional? Monstro marinho? Bom, até hoje existem muitas teorias. Principalmente as inspiradas pela popularização do Triângulo das Bermudas. Tem gente criando história pra tudo. E claro, tudo isso vem recheado de lendas, conspirações e muita especulação. O pânico que foi criado juntamente com a curiosidade das pessoas foi tanta que em 1974 foi lançado um livro exatamente com o nome do local, o Triângulo das Bermudas. Muita coisa foi levantada nesse livro e a principal delas foi sobre a abdução das embarcações por alienígenas. E até mesmo estranhos ralos temporais, que supostamente levariam essas embarcações para outros lugares nunca antes pensados. Essa teoria teria ganhado ainda mais força a partir de relatos de pilotos que passaram sobre o Triângulo das Bermudas e sofreram de lapsos de tempo durante os voos. Colocando ainda mais lenha nessa fogueira, né? Logo, todo mundo acreditava que o local estava relacionado com uma deformação no espaço-tempo e as tais viagens em outras dimensões. Obviamente a ciência foi atrás de respostas, né? Afinal de contas, não dá pra sair acreditando que a vida é literalmente uma obra de ficção e do nada tem barcos e aviões se teletransportando por aí. E após muita pesquisa, uma das teorias apresentadas diz respeito ao gás metano. Foi descoberto que existe uma grande quantidade de gás presente no subsolo oceânico do Triângulo. E a liberação do metano reduz a capacidade de flutuação, explicando assim o motivo dos barcos afundarem. Já o sumiço dos aviões também estaria associado a esse gás. Ele também provoca explosões ao atingir a atmosfera, criando assim literalmente um céu minado para as aeronaves. Ou seja, os aviões que passavam ali tentando resgatar ou avistar os seus amigos acabavam sendo atingidos por explosões atmosféricas e também sumiam, não é mesmo? Essas histórias e os relatos, tô sumiços. Claro que nem tudo é assim tão simples quando falamos do Triângulo das Bermudas, né? Após novas pesquisas e questões sendo levantadas, chegaram em mais uma teoria. Segundo os cientistas, a causa pelo desaparecimento das embarcações, aviões e tudo que se mova está relacionado às nuvens. Sim, às nuvens. O levantamento foi feito pela Universidade do Colorado. E segundo eles, existe um padrão anormal nas nuvens que se formam sobre o Triângulo. Basicamente, o formato em comum permite a criação de correntes de ar hiperpotentes, capazes de alcançar até 274 km por hora. É basicamente um furacão constante naquela região. E óbvio, esse furacão constante não para por nada. Bom, aí sim dá pra entender o porquê tudo some por lá, né? Mas calma que mesmo com todas essas teorias, a porca ainda torce o rabo. Após algumas recentes descobertas, uma civilização que viveu há 500 anos antes de Cristo descrevia uma região que bate com as características do Triângulo das Bermudas. E essa região, teoricamente, seria o lar de monstros marinhos gigantescos. Claro que naquela época, a imaginação fértil que os caras tinham, dava pra fazer tudo no mundo. Então, não dá pra se levar muito a sério. Mas eis que mais tarde descobriram que até mesmo Cristóvão Colombo, um navegador e um dos exploradores mais conhecidos da história, tinha pavor ao que se referia a essa parte do Caribe. Ou seja, localizaram até mesmo o diário de bordo de Cristóvão, onde ele mencionava que nessa região a bússola não funcionava bem e emergia luzes estranhas do oceano. Ou seja, esse cara navegava pra caramba e mesmo assim tinha muito medo dessa região. Há muitos anos atrás, cara. É no mínimo tenso, né? O fato que acaba colocando um ponto final no assunto, e até nesse vídeo aqui, é que até hoje não existe uma resposta 100% fiel aos acontecimentos. O Triângulo das Bermudas continua sendo um local misterioso até hoje. E claro, você deve estar se perguntando, será que esses fenômenos pausaram? Porque ninguém mais sumiu nos dias de hoje? Calma lá. Com o avanço da tecnologia, as rotas utilizadas por aviões e navios foram mudadas. Basicamente, ninguém mais está sumindo, porque ninguém mais passa naquele lugar. Já sabem os motivos, né? Isso é, se alguém passasse nos dias de hoje, também iria sumir. Isso é obra de gás? É obra de nuvens? É obra de monstros marinhos? Não sabemos, não é mesmo? A única coisa que a gente pode ter certeza é que não é muito bom passar por lá. Então é isso, família. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de sugerir mais opções aqui de especiais como esse, que eu tô ligado que vocês gostaram bastante. Não esqueça também de ver o especial da Titanoboa, que tá incrível. E é isso aí. Deixa aquele like, o comentário e tamo junto. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí